Cuidado teu corpo Eu vou chegando bem lento, controlo o momento E no silêncio seus olhos fico a olhar Não me iludo, mas deixo de ir acontecendo Vou dando corda pra você me conquistar Eu nem sei o que deu, nem vi como aconteceu Minha razão você jogou no mar Menina, eu não minto, eu acho que isso que sinto é Que de repente eu vou te gostar O pra sempre acabou, o nunca aconteceu E o que nem foi já terminou de chegar Tudo vira do avesso, me lembra o começo Mas apenas deu a hora de recomeçar Eu vou chegando bem lento, controlo o momento E no silêncio seus olhos fico a olhar Não me iludo, mas deixo de ir acontecendo Vou dando corda pra você me conquistar Eu nem sei o que deu, nem vi como aconteceu Minha razão você jogou no mar Menina, eu não minto, eu acho que isso que sinto é Que de repente eu vou te gostar Menina, eu não minto, eu acho que isso que sinto é Que de repente eu vou te gostar O pra sempre acabou, o nunca aconteceu E o que nem foi já terminou de chegar Tudo vira do avesso, me lembra o começo Mas apenas deu a hora de recomeçar Eu vou chegando bem lento, controlo o momento E no silêncio seus olhos fico a olhar Não me iludo, mas deixo de ir acontecendo Eu vou dando corda pra você me conquistar Nem sei o que deu, nem vi como aconteceu Minha razão você jogou no mar Menina, eu não minto, eu acho que isso que sinto é Que de repente eu vou te gostar Menina, eu não minto, eu acho que isso que sinto é Que de repente eu vou te gostar Menina, eu não minto, eu acho que isso que sinto é Que de repente eu vou te gostar Eu acho que isso que sinto é Que de repente eu vou te gostar Eu acho que isso que sinto é Que de repente eu vou te gostar Eu acho que isso que sinto é Que de repente eu vou te gostar O que é isso?